Já pensou em montar um PC Gamer top por apenas 2 mil reais, mesmo com as novas taxas de importação? Parece impossível, mas hoje vou te mostrar que não. Vamos explorar cada peça, descomplicar os preços e montar uma máquina que roda seus jogos favoritos sem pesar no bolso. Além disso, vamos também mostrar do que ele é capaz em testes de jogos atualizados. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já a sua Q original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança, Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom EXCLUSIVO, TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua Q, clique em Menu Iniciar, Configurações, Ativar o Windows agora, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Kenan. E no vídeo de hoje, então, a gente vai montar um PC Game por cerca de R$ 2.000,00 em 2024. Já com as novas taxas de importação que, infelizmente, já estão em vigor, tá certo? Mas, vocês vão ver que mesmo tendo essas novas taxas em vigor, a gente consegue montar uma configuração de até R$ 2.000,00. Que é uma configuração considerada barata hoje em dia, né cara? Por diversos motivos. R$ 2.000,00 pode ser muito dinheiro, eu sei que é. Mas, para um PC Game, é uma configuração, um valor baixo. Então, eu considero um PC barato e vocês vão ver que é um PC que roda muito jogo ainda, mesmo custando tão pouco. E se gosta desse tipo de conteúdo de PC, montagem de PC Game e tudo mais, não deixe de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. A gente tem uma meta de chegar a 200 mil inscritos e eu conto muito com você, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá que eu vou te mostrar o orçamento desse PC e depois a gente vai também mostrar os testes de jogos pra vocês, é claro. Bem galera, vou começar a montagem desse PC pelo gabinete, que é a peça menos importante, vamos dizer aqui, né? Já que é um orçamento barato, a gente vai focar mais nas peças que dão desempenho. O charme do PC, que é o gabinete, né? A estética do PC, a gente vai deixar a critério de vocês, né? Mas, pra ser justo aqui, eu vou escolher um gabinete que seja bonitinho, que seja um custo-benefício legal e que custa barato. Temos esse aqui, que é o Ninja Apollo, tá galera? É um gabinete bem legal, bem interessante e já conta com três fãs, né? Então você já tem um gabinetezinho legal, lateralzinho de vidro e já conta com três fãs também aí pra fazer aquele airflow bonitinho pra gente aí, tá galera? Gosto desse gabinete aqui, acho que é um custo-benefício interessante. Não é o super sumo dos gabinetes, com aquela chapa de metal super grossa, não. Então, ele é mais básico, mas cumpre o que promete, por R$169,90. Com três fãs, eu acho que tá legal. Mas se você quiser economizar ainda mais na montagem desse PC, um gabinete usado aí de vintão funciona também, tá? Não vai deixar de funcionar. Por isso que eu falo que é a peça menos importante do nosso PC, porque montar um PC você pode montar até mesmo sem gabinete. O ideal não é montar, né? Porque senão vai ficar as peças jogadas aí, pegando poeira pra caramba e correndo risco de estragar. Tem que ter um gabinete essencial, mas dá pra montar sem também, né? Já falei isso aqui várias vezes. Então, fica a dica aí desse gabinete. E eu lembro pra vocês que não só o gabinete, né? Mas todos os links de todas as peças aqui vão estar na descrição do vídeo, beleza, galera? Na descrição também vai ficar o link aí do nosso grupão de ofertas, cara. Nosso grupão de ofertas aí pra sempre ajudar vocês a comprar barato, seja lá o que for, tá certo, galerinha? Seja lá o que for, nosso grupão tá aí pra te ajudar. A gente tem vários grupos, tá? Tem um grupo aqui que é só de oferta de PC, de hardware, né? Mais voltado pra isso. Mas também tem o nosso grupo de ofertas gerais, fica o convite aí também pra você participar. A próxima peça desse nosso PC, eu escolhi a fonte de alimentação aqui. Superframe 500 watts, tá? SFB500FL, tá? Uma fonte da Superframe que é marca própria da Terabyte. Eu escolhi essa fonte por um motivo, tá? Porque ela é uma fonte mais baixo custo, né? Tem um custo-benefício interessante. Mas ainda assim, entrega o que a gente precisa, além de ser uma boa fonte, já testada e aprovada até mesmo pelo pessoal do Teclab. Tem o selo também da Cybernetics, né? Selo bronze, ou seja, ela tem bons componentes. PFC ativo, selo 80+, e pra mim que o mais importante aqui que a gente sempre recomenda são fontes testadas e aprovadas pelo Teclab. Se foram aprovadas por ele, tá aprovado pelo Tecnã, né? E aí, cara, é uma fonte de 500 watts que custa apenas R$239,90, né? Eu vou arredondar pra R$240,00. Pra um PC de 2.000, a gente tem que buscar reduzir. Quanto mais reduzir o orçamento, tem que ir melhor pra gente conseguir encaixar no valor que a gente se propõe. Então, uma fonte pro PC que a gente vai montar hoje de 500 watts é mais do que o suficiente, tá? Tá super tranquilo, sobra potência. Dá até pra fazer uns upgradezinhos no futuro sem precisar trocar de fonte. E é lógico que a fonte, pra mim, é o componente mais importante do PC. Ela não traz desempenho, né? Não traz FPS, mas sem ela o PC não liga. E se não for uma fonte boa, o PC explode. Então tem que tomar esse cuidado, tem que ser uma fonte que seja boa. Fontes baratas demais fujam, porque certamente é bom, a não ser que seja uma promoção irresistível, né? Por exemplo, essa fonte aqui, custando um preço muito mais baixo, com um cupom de desconto, alguma coisa nesse sentido. Beleza. Mas o preço natural, custar muito baratinho ali, R$190,00, pode ter certeza que é uma fonte genérica, uma fonte bomba, não vai prestar, tá, galera? Então eu sempre falo isso com a galera, mas se quiser, a gente já fez um vídeo aqui no canal também mostrando top fontes, tá? E como saber calcular a fonte pra você, do seu PC, eu deixo aqui também pra vocês dar uma olhadinha aí. Agora a gente vai passar pra um item que já é a base do nosso PC, tá, galerinha? E um PC de R$2.000,00 a gente não poderia fazer tão diferente. Até pode, né? Mas pra ter um bom desempenho pagando R$2.000,00 não poderia ser diferente se a gente não estivesse utilizando o Xeon mais uma vez, né? Eu sei que, infelizmente, agora que tá com as novas taxas em vigor, né? As novas taxas de importação, que faz, né, as importações terem ali abaixo de R$50,00. Um valor 45%, né, cara? É muita coisa, a gente sabe disso. Mas ainda assim, o que nos salva é realmente o Xeon, cara. Porque esses kits entregam uma performance pra gente pagando tão pouco, né, cara? Obviamente que existem kits Ryzen muito melhores do que ele, que são até baratos. Mas aí o PC ficaria ali na casa dos R$3.500,00. E se a proposta é um PC bom e barato, né, na casa de R$2.000,00, tem que ser o kit Xeon, não tem pra onde fugir. E aí, por mais bizarro que parece, né, a gente tá conseguindo pegar kit Xeon já montado, tá? Com placa-mãe processado e memória RAM, sem precisar ter que comprar separado, né? Por um valor muito interessante, já que essa nova regra aí, pelo menos, né, entre aspas, pelo menos, dá um desconto de R$20,00 na taxa. Ou seja, um produtinho de, assim, eu tô falando isso acima de R$50,00, né? Então, um produtinho que ele custa ali R$55,00, R$60,00, a gente tem um desconto de R$20,00. O que, na prática, faz o produto ficar, entre aspas, custando R$50,00, né? Então, a gente tem uma taxa reduzida. Ou seja, o kit completinho tá saindo com um valor muito interessante. É por isso que eu tô escolhendo esse kit, que já vem com processador, placa-mãe e memória RAM. Uma placa-mãe P4, com processador S5-2630V4, que também é um bom processador. E 16 GB de memória RAM. E aí, cara, depois ali no futuro, a gente pode fazer um upgradezinho, pegando um processadorzinho mesmo, né, mais forte. Como, por exemplo, o 2680V4, né, que tá hypado aí no mundo do Zee, que é um bom processador. O 2667V3 também é muito bom, o 2667V4, enfim. Dá pra fazer alguns upgradezinhos de processador no futuro, que custam baratinhos também. Então, por isso, dessa vez, a gente vai escolher, sim, pegar um kit completo X99. Vocês vão ver que não vai sair no preço absurdo, não. Tá saindo até mais vantagem pegar esse kit aqui completo do que montar placa-mãe, processador e a memória. Porque a memória, por causa das novas taxas, né, e aí a gente não tem um desconto na taxa lá dos 20 dólares, acaba que fica um valor um pouquinho mais elevado pegando separado, dependendo da memória que você escolher. Então, esse kit completinho tá saindo uma vantagem bem interessante. E como vocês podem ver, né, a gente tem aqui, ó, 1% off extra, que são 1% off extra com moedas, que podem ser ainda melhores, tá? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Se você não conhece, tem o nosso bot de descontos, que basta a gente copiar, tá? O funcionamento do bot aí, eu acho que todo mundo já deve saber como é que funciona. Vou dar uma pincelada rápida aqui pra vocês. É só você acessar aqui no nosso Telegram, o link tá na descrição, o Tecnopro Bot. Passou o link aqui pro bot, ó, ele vai te devolver o link novamente, ó. Tá vendo, ó, devolver o link. E é nesse link que a gente vai usar, ó, tá carregando aqui, que ele consegue multiplicar os valores de descontos em moedas do AliExpress. No PC, né, no navegador do PC, tá acostumando a não elevar, né, não multiplicar o desconto. Mas, pelo aplicativo, tem dado sim. Então, veja bem, pelo aplicativo, ó, passando pelo nosso bot, ó, tá dando 3% off extra, ou seja, triplicou o desconto em moedas. Obviamente, vocês precisam resgatar as moedinhas aí, eu mostro pra vocês como que resgata também moedinhas, pra você tá utilizando aí nas nossas compras. Então, pelo aplicativo, tem saído com um preço melhor, tá, galera? Se vocês forem ver aqui, ó, pelo PC já tá dando um valor muito interessante, tá saindo de 509,95, 510 pra arredondar. Mas aqui, ó, pelo aplicativo do AliExpress, utilizando o nosso bot de desconto, tá saindo a 495. É um desconto, cara. Quanto mais desconto, melhor na montagem do PC, concordam comigo? Pra resgatar as moedas, não tem segredo? No próprio aplicativo do AliExpress, vocês resgatam? Ou nesse link que eu deixo aqui, ó, pra vocês, que vocês conseguem resgatar o navegador. Utilizando o nosso link e o aplicativo, vocês resgatam moedas duas vezes no dia, então vocês resgatam dobrado aí. Bom, e pra vocês verem que o PC vai sair barato da mesma forma, eu vou considerar o valor do orçamento, os valores que a gente tá pegando aqui, ó, no próprio PC, com um desconto mínimo aí, né, cara? Mas saibam que fica mais barato se você comprar usando o bot no aplicativo. E lembrando, os links que estão aqui na descrição já foram passados no bot pra vocês. Não precisa passar de novo, é só comprar pelo aplicativo. Vai sair mais barato. Uma coisa que eu nem comentei com vocês, né, é que esse produtinho aqui, ele é um produto que é Choice no AliExpress. É um produtinho Choice no AliExpress, é um produto que o próprio AliExpress faz ali o gerenciamento, né, da entrega e tudo mais, como se fosse o mercado livre full. Todo produtinho Choice, por tempo indeterminado, ou seja, a gente não sabe até quando vai durar, mas por tempo indeterminado, a gente tá tendo R$20 de desconto a cada R$200 comprados, né? Ou seja, a gente ganha um descontinho extra aí nesses produtinhos Choice aí do AliExpress. É uma forma que o AliExpress encontrou aí de aliviar, vamos dizer assim, né, aliviar o custo dessas novas taxas pra gente e continuar sendo competitivo, mesmo com essas novas taxas aí, realmente tá competitivo. É claro que aumentou o valor do que a gente pagava anteriormente, mas ainda dá pra montar e comprar coisas no AliExpress pagando pouco, galera. E o nosso Z1 precisa ser resfriado, tá? Então pra isso eu vou indicar pra vocês o Hercooler aqui da Rise Mode Z4, tá? Que, cara, é o Hercooler mais barato que a gente encontra hoje no Brasil. Cara, não tem, cara. Aqui na Cabum ele custa muito baratinho, cara. R$27,99 é muito barato. Aí se eu falar, pô, Tecna, R$27,99 vai resfriar esse processador? Vai, né? E o pior é que vai, cara. Vai por mim. A gente vai mostrar pra vocês uns testes aqui já, já, em breve. Vocês vão ver que dá conta, sim, de resfriar bem. Por quê? Porque ele tem um bom fluxo de ar. Ele tem heatpipes, né? São dois heatpipes aqui. E uma torre, né, cara, de dissipação que vai percorrer esses heatpipes. Então, cara, é básico, mas é funcional. E pelo que usiam, né? O poder que usiam entrega vai ser o suficiente pra resfriar ele aí. Aí a gente entra no nível de armazenamento, tá? A SSD deu uma encarecida no mundo inteiro e não à toa que também no AliExpress e com as novas taxas acabou dando uma encarecida bem grande, né? A gente vai escolher aqui, mesmo assim eu vou pegar no AliExpress, porque ainda assim saiu mais barato do que pegar no Brasil. Mas eu deixo o link aqui de SSDs que estão com preço bem parecido até mesmo que no AliExpress. Vai ser ali coisa de R$50,00 mais caro. Mas já tem uma garantia, né? Você pode comprar aqui no Brasil também. Mas pro orçamento caber aqui até R$2.000, R$2.000 e pouquinho, vou escolher do AliExpress mesmo. Tá? O SSD SATA de 512GB, tá? Que no valor final sai em R$241,00. Lembrando que você passando ali pelo nosso bot pode ganhar um pouquinho mais de desconto e sair até mais barato do que isso daqui. Além do mais, em promoções e eventos lá no nosso grupo de descontos, quando a gente tem nosso grupo de ofertas, a gente manda pra vocês. Pode sair ainda mais barato com os cuponzinhos também. E o PC já tá quase montado, né? Quase nos finalmentos. Falta só um item, que é a placa de vídeo. Mas antes de mostrar qual que é a placa de vídeo, será que você já deixou o like, cara? Não custa te lembrar, cara, porque assim, é um vídeo que dá trabalho pra gente fazer. É um vídeo que a gente compra peças pra poder montar o PC e eu só peço uma coisa em retribuição, que é o seu like. Se você puder, deixa o likezão aí pra gente pra fortalecer aqui o canal, tá bom? E a placa de vídeo que eu escolhi dessa vez, galerinha, é a GTX 1650. Por que eu escolhi a GTX 1650? Cara, porque placa de vídeo meio que tá complicado, velho. Tá realmente complicado achar uma boa e barata. Até pouco tempo atrás, antes da estajeleira, a gente tinha a RX 580, que seria a minha primeira opção pra poder colocar num PCzinho desse aqui. só que ela encareceu demais da conta, tá passando dos 650, 700 reais, que eu já não acho que vale a pena, porque é uma placa de vídeo, eu não posso mentir pra vocês, é uma placa de vídeo usada, usada em mineração, inclusive, que, velho, não tem uma garantia, né? A gente gostava de indicar muito ela, mas ela tava custando ali na faixa dos 350, né? Em boas promoções, 300 reais. Aí ela encareceu com estoque no Brasil, a gente até falou, não, até 500, 550 reais ainda vai. Mas, velho, passou disso, já não vale a pena, por quê? Por exemplo, justamente isso aqui, cara, uma GTX 1650, sai na faixa de 869 reais, e às vezes fica até mais barato do que isso, na faixa de 800 reais, que é só um pouquinho a mais do que a 580 tá custando hoje, que é 600, 650 reais. E é uma placa de vídeo que entrega o mesmo nível de performance da 580, sim, é o mesmo nível de performance, só que é uma placa de vídeo nova e tem garantia, cara, aqui no Brasil tudo bonitinho. E placa de vídeo, como é o item mais caro do PC, talvez pagar um pouquinho a mais, ter uma certa garantia ali, cara, pode fazer sentido. Mas, tem aparecido outras opções aí também no AliExpress, como, por exemplo, a RX 470, mas também é usada em mineração e é inferior. Tem também aqui no Brasil a própria RX 580, 570, que tem um nível de performance parecido. Eu deixo todas essas placas de vídeo aqui na descrição pra vocês, vocês pegam o que foi melhor pra vocês acharem mais sentido. Eu acho que pra montagem desse PC ainda barato, né, a 1650 vai ser uma boa. Já dá pra rodar tudo que a RX 580 roda, né, como falei com vocês, tem o mesmo nível de performance e é uma placa de vídeo da NVIDIA, que costuma ter drivers melhores, mais atualizações, enfim, pra quem gosta de fazer uma livezinha mais leve, pode ser uma boa, tem um NVENC e tudo mais, né. E aí, com isso, a gente chega no orçamento de, não vou cravar certinho aqui, os 2 mil, mas muito perto, né, 2.062 reais. Lembrando que eu até escrevi aqui gabinete Montech 6, não, né, o Ninja Apollo, eu só escrevi errado, tá, desconsiderem aqui, que sai a 170 reais, se você tirar esse gabinete e colocar um gabinete usado, vai ficar abaixo dos 2 mil, né, porque gabinete novinho aqui, 170, um gabinete usado seria 20 ali, você ficava ali abaixo dos 2 mil também. Vejam como ainda é possível montar um bom PC pagando pouco, né, galera. Infelizmente, se a gente, né, tivesse uns tempos um pouquinho mais pra trás ali, né, esse PC hoje, ele custar, iria custar ali na faixa dos 1.500, 1.600 reais, mas ainda assim, é um bom preço pela performance que esse PC entrega e eu vou mostrar isso agora pra vocês nos testes de jogos com essa configuração que eu montei aqui pra vocês. Beleza, galera, vamos começar os testes aqui, ó, com o 2630 V4 junto com a GTX 1650. Primeiro teste aqui no CS2, a gente vai rodar no baixo que a gente sabe, né, pra ganhar mais FPS possível tem que ser no baixo. Beleza, então, galera, vamos começar o teste aqui, então, no CS2, ó. A gente já vai reiniciar as médias aqui. A média, pô, tá bem legal, cara, a quantidade de quadros por segundo que estamos conseguindo aqui no CS2, hein. Ó, ali acima de 200 quadros por segundo, a média nesse momento... Eita, já tô morrendo. E a média aqui, nesse exato momento, tá de 200 frames por segundo, cara, sensacional. Opa, batei um pelo menos, né? Pelo menos pra não falar que eu não matei nenhum no teste aqui no CS2. E vocês podem ver que a GTX 1650 tá ali em 66% de uso e o Xeon em 24% de uso, né? Tá bem legal, tá bem interessante. Uma configuração até que... Eu diria que é um pouco balanceada aqui pra esse jogo aqui, né, cara? Cerca de 200 quadros por segundo, não tem do que reclamar. Dá pra jogar e ser super competitivo aqui no CS2, tranquilamente, né? Um monitorzinho aí de 144 Hz aqui funcionaria bem de boa, né, galera? Aí, ó, pelo menos matei mais um. Vamos lá, galera. Agora o próximo teste aqui vai ser no God of War, tá? A gente... Os testes aqui do canal sempre consistem, né, de um jogo competitivo leve, como CSGO ou Valorant. Um jogo casual pesado, como é o caso aqui do God of War. A gente também testa sempre, geralmente, um outro jogo casual ou de corrida e depois um competitivo pesadão. Mas continue aí pra vocês assistirem todos os testes aí. A gente vai rodar aqui o God of War em Full HD e eu deixei aqui, ó, o FSR ligado do modo qualidade, que é pra gente ganhar um pouquinho mais de FPS sem perder a qualidade do game, tá? Já os gráficos estão aqui na pré-definição original, que é a mesma pré-definição que a gente tinha ali no PlayStation 4 quando ele foi lançado. E isso, vocês podem ver que a imagem fica muito boa, né, galera? Vou reiniciar as médias aqui e vamos para o teste aqui no God of War. Eu sempre faço esse testezinho aqui nesses momentinhos aqui de batalha, que é onde a gente tem um pouquinho, né, uma perda maior de FPS pra gente ter um resultado mais assertivo nesse tipo de jogo. Mas vocês podem ver que é super tranquilo, né, galera? A gente vai ficar nessa média aí de 55 a 60 quadros por segundo, mesmo em momentos mais críticos como o de agora aqui, que é um momentinho de batalha, né? Provando aí que a 1650, cara, é uma boa opção ainda nos dias de hoje, né? Quem dera nós, ela fosse um pouquinho mais barata, seria ainda mais interessante, né? Mas a gente sabe como é que está a situação global hoje em dia e principalmente brasileira, questão de impostos, né? Enfim, taxinhas do amor aí pra gente. Mas ela vai ali usando seus 99% de uso e vai entregando, né, o resultado que ela pode entregar pra gente. Ela lembrando que ela tem 4 GB de VRAM. Tá ali em 68 graus, uma temperatura bem tranquilinha mesmo aí pra ela, tá? O nosso zinho também vai trabalhando muito tranquilão, cara. 2630 V4 realmente até me impressiona. Aqui no God of War nesses momentinhos aqui, onde não tem batalha, vocês vão ver que eu vou ficar sempre acima de 60 quadros por segundo, tá, galera? Inclusive, ó, em alguns lugares onde tem pouquinha coisa pra renderizar, vocês vão ver que vai partir ali uns 70 até, bobear até 80 quadros por segundo vai pegar, ó. Tá vendo? Eu vou entrar aqui nessa casa aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Fica até acima aí dos 70 quadros por segundo, bem tranquilão aí o God of War. E, cara, a qualidade do jogo tá muito top. Agora, o próximo jogo que eu vou mostrar pra vocês é o Forza Horizon 5. A gente vai rodar ele aqui em Full HD e vou deixar o gráfico aqui no alto, galera. Rapaziada, vamos então ao teste aqui no Forza Horizon 5, cara, rodando no alto, cara, pegando mais 60 quadros por segundo. sensacional. Provando mais uma vez que não precisa gastar um rim pra poder montar um PC Game com custo-benefício muito interessante. E mesmo com as novas taxas de importação, utilizar a Xeon se torna uma opção vantajosa ainda em 2024, cara. Porque o precinho do kit completo, como vocês puderam ver, é muito barato visto o desempenho que ele consegue entregar pra gente. E aqui estamos com uma placa de vídeo de entrada e que já está até um pouco velhinha que é a GTX 1650. Ele empurra ela em 99% e a gente consegue rodar o Forza Horizon 5 no alto em Full HD. Lembrando, mais uma vez, no alto, acima de 60 quadros por segundo. Realmente um desempenho sensacional visto o preço que a gente paga em toda essa configuração. E lembrando que a placa de vídeo, né, teria ali, por exemplo, a RX 580, é bem parecida com a 1650, tem a RX 470 que é muito parecida, né? Então, provando que o Zion ainda tem o seu valor em 2024 e nem é o Zion mais poderoso. Esse aí é o 2630 V4 que consegue um desempenho muito legal, cara. Inclusive, como eu falei com vocês, o Hercule que a gente colocou nele que é bem simplesinho e consegue manter ele bem frio tranquilamente, né? Até porque ele está ali trabalhando 30%, 40%, né? Tem muitos núcleos e muitos threads, então ele consegue balancear bem essa carga aí. E olha aí, resultado final 70 FPS de média. Galera, nosso próximo teste aqui vai ser no Warzone, tá? Em Full HD e eu coloquei a pré-definição aqui no Equilibrado que é pra gente ter uma imagem interessante pra mostrar o desempenho que o PC pode nos entregar e ainda também não perder tanto FPS, né? E também tirei aqui, ó, não tem nenhuma otimização, não tem FSR nem nada. Se colocar, vai dar mais FPS. Mas eu quero mostrar o PC com resultado, assim, mais fiel do que ele pode entregar. Lembra que a gente pode entregar mais FPS fazendo essas configurações aí. Bom, galera, iniciando os testes aqui, eu tô achando que a última atualização do Warzone tá muito pesada, cara. A gente tá pegando uma média aqui de 37 quadros por segundo. Não tá legal não, tá? Então, a gente vai mexer um pouquinho aqui nas configurações. Bem, pessoal, eu coloquei o gráfico agora no básico e coloquei também o FSR 3 pra funcionar e também aumentei aqui o limite de memória RAM que eu esqueci aqui da VRAM. E agora sim, a gente tem um resultado muito, 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 muito melhor. Pegando 100 quadros por segundo. E, ó, a qualidade da imagem não fica ruim não, tá? O FSR 3, ele meio que faz milagres, vamos dizer assim. Aí, cara, ó, tá muito bonito o jogo por incrível que pareça. Dá pra rodar bem tranquilamente. É que, né, na primeira configuração que a gente fez ali por algum motivo ou, sei lá, tava faltando alguns shaders ainda a carregar, a gente tava com o FSR muito abaixo. Mas vocês podem perceber que a qualidade de imagem não mudou tanto assim não, né? É claro que agora tá um pouquinho pior. Se a gente olhar na sombra, né, ó, a sombra aqui do personagem fica pior porque tá no básico, né? Mas ainda assim tá bem legal. Se a gente olhar mais nos fios aqui, a gente tem um pouco de serrilhado, ó. Mas, o que importa mesmo, né, que é o jogo em si aqui, né, ver os personagens movimentando e tudo mais, ó, a gente consegue muito bem aqui. O que eu não vou conseguir é matar alguém aqui porque eu sou extremamente horrível no Warzone. Quem conhece aí o Tecnã mais tempo sabe, mas a gente sempre testa ele aqui pra mostrar pra galera. Como eu falei com vocês, a metodologia nossa de teste aqui é mostrar um jogo competitivo mais básico, que é o, né, mais leve, que é o CS, ou então o Valorant, e também mostrar um competitivo super pesado que é o Warzone, um dos jogos mais pesados da atualidade. E tá rodando muito bem aqui nessa configuração a 98% aqui da GTX 1650. É claro, cara, que no futuro você pode fazer um upgrade de placa de vídeo aqui, até mesmo de colocar um Zion mais poderoso sem gastar tanto e vai ter um resultado muito mais satisfatório podendo até aumentar aí. Mas, muita gente joga o Warzone e é na qualidade baixa mesmo justamente pra isso aqui, né, meus amigos, que é ter bastante FPS. E estamos tendo bem aqui, né, cara. Dá pra ser bem competitivo, sim, aqui no Warzone. Uns carinhas ali que eu não vou conseguir matar, mas dá pra ser super competitivo aqui no Warzone rodando acima de 100 quadros por segundo de média aqui, rapaziada. Acho que ficou muito interessante mesmo a nossa configuração aí, ó. Sensacional. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse PC, cara. Se você quer que a gente faça um upgrade nele. Enfim, deixa aí nos comentários alguma coisa sobre esse PC que eu quero muito saber de você, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí